Fala galera, é o Luxury mais pra vocês Hoje eu vou trazer um vídeo de agrado Eu vou botar aqui Fechequei Aqui não tem cheirão Eu vou deixar ela ali Ai você escreve tudo aqui Estava quase todos Estava só um Eu vou botar Agora Vamos dar O play Eu vou botar aqui Eu vou botar aqui Eu vou botar aqui Eu vou botar aqui Ai eu sou muito ruim Agora eu vou botar aqui Eu não estou gravando Eu consigo montar E sem conta Ai eu não vejo aquele caís que está na tela Tá Isto É muito Sem conta Tem상이 Quanto que é? Quanto que tenha 앞에 desenho? eu não quero isso isso é de shopping quem fica vendo no shopping como é que sai dessa porcaria de shopping vai dar um aviso Porque eu vou acabar o vídeo de hoje ou amanhã eu vou dar um vídeo de mais nesse caso. É bom, gente.